Você vai falar de alma, eu não tenho como descrever, questão de percepção, questão de sentir, não, não, não é questão de acreditar, é questão de comprovar, comprovação, não, não, isso não é alma. Não, 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 não. São campos que eu, eu, eu não arrisco, porque se eu, qualquer teó, sei lá, não, porque eu lhe provo a alma, eu falo meu amigo, começa a provar agora, usando o versículo da Bíblia para me provar a alma, ô, ô teólogo de minha tigela, não é com o versículo da Bíblia, isso é lhe provar, isso ainda é prova, isso é prova? Você pega um versículo da Bíblia, deixa eu provar que a alma existe, é como? Está escrito aqui na Bíblia, agora a comprovação tem que servir para matéria, para elementos científicos, então comece a me provar por elementos científicos agora, vai. Se você não conseguir me comprovar dentro de uma materialidade, isso não é prova.